Me dá um pedacinho? Tome daqui sua pobretona Eu vou te hipnotizar Uma galinha você vai virar Da risada não é crime? Eu gostei disso muitão A egoísta da Aline hipnotizarei então Olha que não se assuste, relógio vou balançando O que eu pedi vai me dando, anda vamos começando Pipoca? É claro Bolacha? Te passo Me dá também as barrinhas? Pega e me dê bem eu acho Agora suquinho? Me passa? É claro Vou comer que delicinha, foi tão fácil, me agrado Relógio? Não acho, procuro, que chato Já enchi minha barriguinha, vou fugir sem deixar rastro Tô vendo o relógio, eu tomo, que chato Te hipnotizo menina? Eu vou te hipnotizar Com muita coceira você vai ficar Eu vou te hipnotizar